Olha a papada na badeira Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar o endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o melão e a macambira Quem é você pra derramar meu munguzá? E aí? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que meus dois lados na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Matando a fome com tareca e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Porém dos bengos do meu velho Chacoa do acordeão Puxa o pole, menino, vai lá Opa! Quem sabe faz? Bora meu compadre Leleca do paredão Tá botando na tora Olha! Seguro! Seguro, véi! Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Carta na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o melão e a macumbira Quem é você pra derramar meu munguza Eu me criei Corrindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me zozado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Atendo a fome com tarente e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Corrindo o toque do martelo na poeira Corrindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que me zozado na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Atendo a fome com tarente e mariola Fazendo o verso, dedilhado na viola Corrindo os beijos do meu velho Chama carregados e carregadas Senhor! Cavaleiro, socorro! Banca do Zezinho e galera de Teresina Tá todo mundo aí! Olha a diferença, a diferença! Tá todo mundo aí!